Olá pessoal! Hoje se inicia uma sequência de receitas de Páscoa e para começar eu trouxe esse bolo de coelho super simpático Esse bolo tem uma massa deliciosa de gotas de chocolate um mousse trufado de chocolate e cobertura de chantilinho A receita é muito fácil, então pega o caderno e anota essa receita Para a massa, peneire a farinha e o fermento Misture e reserve Na batedeira, bata as gemas e o óleo até ficar homogêneo Acrescente a baunilha e a água Bata até formar espumas Quando formar espumas, acrescente o açúcar aos poucos Fora da batedeira, misture com um fuê a mistura da farinha Mexendo sempre de baixo para cima até a massa ficar lisa e homogênea Quando ficar com essa textura, adicione as gotas de chocolate Misture e reserve Na batedeira, bata as claras até levantar espumas E adicione aos poucos o açúcar E bata até formar picos firmes Misture as claras em neve na massa Incorporando lentamente até que a massa fique com essa textura Coloque a massa em duas assadeiras de 17 cm forradas com papel manteiga Leve as batidinhas e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 45 minutos Ou até que a massa esteja assada Espere uns 15 minutos e desenforme Deixe a massa esfriar por completo antes de usar Enquanto essa massa esfria, a gente vai fazer o mousse trufado Mas antes, se você está gostando dessa receita Clica aqui em gostei E se inscreve aqui no canal Acionando o sininho que vai aparecer Assim você vai receber mensagem Toda vez que eu postar uma receita nova aqui no canal Então vamos lá e vamos fazer o nosso mousse Para mousse, utilize esse chocolate da Harrod E super indico, porque ele é muito bom Derreta esse chocolate e adicione o creme de leite Em temperatura ambiente Mexa até que fique liso e brilhoso Adicione o chantilly batido Misture bem E coloque a plástico filme em contato E leve para gelar por 30 minutos Agora é só deixar esse mousse congelando no freezer Mas se você for usar no dia seguinte É só você colocar na sua geladeira Agora vamos fazer o chantilly Esse chantilly é diferente do que eu já ensinei aqui no canal Então vamos lá fazer essa receita Na batedeira, coloque o chantilly bem gelado E o leite ninho Misture e bata em velocidade média Até ficar encorpado Raspe as laterais e bata novamente Aumente a velocidade e bata até formar picos Acrescente aos poucos o leite condensado gelado E bata até ficar com essa textura cremosa Coloque o plástico filme em contato E leve para a geladeira Para montar o bolo Retire todo o topo do bolo Corte 4 camadas de massa E acerte as laterais com uma faca Coloque uma camada de isopor no fundo da assadeira E uma folha de acetato Comece montando com uma camada de bolo A calda de açúcar que eu já ensinei aqui no canal E o recheio Repita o processo em todas as camadas E leve para o congelador Por aproximadamente 30 minutos Retire o bolo da assadeira Acerte as laterais retirando o excesso de recheio Passe uma camada generosa de chantininho No topo e nas laterais Agora aqueça a espátula no fogo E alise todo o bolo Com o bico de confeitar Faça rosetas E finalize o bolo Reserve na geladeira Até a hora de servir Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita Essa receita é deliciosa Muito gostosa mesmo Vale muito a pena você fazer Se você ainda não se inscreveu aqui no canal É só clicar aqui embaixo e se inscrever Assinando o sininho Para receber notificação Toda vez que eu postar uma receita nova E eu te espero nas minhas redes sociais É a Nanda Souza Confeitaria No Facebook e no Instagram Até o próximo vídeo Tchau